A Paz do Senhor Jesus Pastor Jaque, minha gratidão ao Senhor, a toda a sua família Ao corpo de obreiros que nesta igreja cooperam Baixa meu microfone, por favor Ao corpo de obreiros que nesta igreja cooperam Para o crescimento e desenvolvimento da obra do Senhor Obrigado pelo seu carinho, sua disposição em nos levar Para conhecer lugares lindos Irmã Cindy, que Deus continue te usando sempre E guarde a sua família Pastor Eli, obrigado Pastor Anete, mas agora mais famílias Aos baianos, brasileiros, suíços, vários que estão aqui Que a bênção de Deus permaneça sobre vocês Que Deus abençoe cada irmã Que nos proporcionou janta Almoço Minha esposa Louva a Deus pela vida da minha esposa É um instrumento gracioso de Deus na minha vida Evangelho segundo Esquereveu Marcos capítulo 5 Versículo 22 Eis que chegou um dos príncipes da sinagoga Por nome Jairo E vendo prostrou-se aos seus pés 23 E rogava-lhe muito, dizendo Minha filha está à beira da morte Rogo-te que venhas E lhe imponhas as mãos Para que sare E viva E foi com ele E seguiu Uma grande multidão Que o apertava Versículo 28 Ela dizia Se tão somente Tocar nas suas vestes Sararei Logo A fonte do seu sangue Estancou Diga Estancou Estancou E sentiu No seu corpo Estar Já Curada Diga Ela sentiu Ela sentiu 30 Logo Jesus conhecendo Que a virtude de si mesmo saíra Voltou-se para a multidão E disse Quem tocou Nas minhas vestes Versículo De número 33 A mulher Que sabia O que lhe tinha Acontecido Temendo E tremendo Aproximou-se E prostrou-se Diante dele E lhe disse Toda A Verdade Versículo 41 E último Por favor Tomando a mão Da menina Lhe disse Menina A ti te digo Levanta Glória a Deus Os que ficaram De pé Assentai-vos Por favor Após A pregação Eu terei alguns materiais Disponíveis Que pregamos Em algumas Conferências no Brasil Temos o tema em DVD Resgatando a presença Temos outro tema em DVD Unidade É mais do que estar junto Tem outro tema em DVD Eu sou a diferença E uma mensagem Para casais A bela A fera E o rei E tem Mensagem Em áudio Deixando de ser Serpente A gente fala sobre O novo nascimento E tem um CD da Luana Também com as canções Em que ela louvou ao Senhor O pastor no final Dará o preço do material Isso aí é com vocês Queridos Eu quero falar sobre Experiências Na caminhada Com Cristo Não são experimentos Que nos marcam Diante de Deus Experimentos São coisas passageiras Experiência É aquilo que marca Experiência É aquilo que muda Experiência É o que te faz Influenciar Alguém Jesus havia Passado Para o outro lado Do mar Ou seja Voltou Para o lugar De onde havia saído Quando Jesus Chega Uma grande Uma grande multidão Afluiu Uma grande multidão Se aproxima E Publicamente Guarda isso Publicamente Diante da grande multidão Um dos príncipes De uma das Sinagogas Sinagoga Era a extensão Do templo O templo Hoje Seria considerado Uma sede Sinagogas Eram como se fosse Congregação Onde a partir de dez homens O culto Já iniciava Com a leitura Da Torá Esse homem Sendo o príncipe Da sinagoga Hoje Ele seria Um líder Espiritual Um pastor Em uma congregação Sinagogas Eram Lugares Onde quando Jesus Pregava Ele era expulso Sinagoga Era lugar Que onde Jesus Pregava Desejavam Sua morte Jairo Como príncipe De uma das Sinagogas Ele Já consentiu Em Jesus Ser expulso De alguma Sinagoga Quem sabe Quem sabe Ele ouviu falar Que de alguma Sinagoga Jesus Havia sido Expulso Mas ele também Ouviu falar Que Jesus Tinha poder Para trazer o milagre Para sua casa Então Ele toma Algumas atitudes A Bíblia A Bíblia diz No versículo 23 Um dos Príncipes Da sinagoga Se chegou Primeiro Jairo Vem Jairo Se aproxima Jairo Se chega Tiago Capítulo 4 Tiago Diz Chegai-vos A Deus E ele Se chegará A vós João 7 37 Jesus Disse Quem tem Sede Venha A mim E beba Mateus 11 28 Vinde A mim Os que estão Os que estão Tão cansados E oprimidos E eu Vos aliviarei João 6 Jesus Disse Aquele que Vier A mim De maneira Nenhuma O lançarei Fora Primeiro Jairo Vem Se chega Se aproxima Muitas Vezes Falamos Assim Eu quero Que Deus Venha A mim Mas Ele já Veio Ele deu A sua Vida Na cruz Do calvário O que Jesus Tinha De fazer Já fez É preciso Eu Você Nós Reconhecermos Que Deus É galardoador Daqueles Que dele Se aproxima Jairo Vem Segundo Jairo Se prostra Jairo Se ajoelha Jairo É príncipe Mas Jairo Reconhece Que há Um príncipe Maior Do que Ele Jesus O príncipe Da paz Se curva Se ajoelha No meio Da rua Diante Da multidão Publicamente Eu pedi Para você Não esquecer Isso O homem Tem que Reconhecer Que diante De Deus Sua Maior Honra É ficar De joelhos Por maior Que sejamos Por mais Ricos Que sejamos Por mais Famosos Que possam Ser Toda Grandeza Do homem É como Lixo Diante Da grandeza De Cristo Se alguém Ainda Disser Eu não Me prostro Um dia A necessidade O prostrará Jairo Se ajoelha Jairo Reconhece Que diante De quem É maior Tem que Se prostrar Salmo 95 6 Vinde Adoremos Prostremos Nos Ajoelhemos Diante Do Senhor João 11 Maria Veio Se prostrou Diferente De Marta Que veio Mas ficou De pé Marta De pé Diz Se o Senhor Estivesse aqui Meu irmão Não teria Morrido Só que Maria Faz a Mesma Oração Porém De joelho E quando Maria Faz a Mesma Oração De joelho Jesus Disse Onde O colocaram Quem Tem a Prática De se Humilhar Diante De Deus Tem a Sabedoria De levar Jesus No lugar Do problema Ela Disse Vem E Vê O Leproso Tendo Jesus Descido Do monte Caiu De joelhos E Disse Se tu Quiseres Tu Podes Ele Não Duvida Do poder Ele Duvida Da Vontade Se Tu Quiseres De joelho Ele estava Se Tu Quiseres Tu Podes Me Purificar Jesus Olhou Disse Já que tu Tá De joelho Eu Quero Fica Ali Filipenses 2 A partir do Versículo 7 Porque Mesmo Sendo Deus Não Teve Por Usurpação Ser Igual A Deus Mas Humilhou A si Mesmo Assumiu A forma De Servo E Em Forma De Homem Foi Obediente Até A morte E Morte De Cruz Mas Pelo Que Também Deus O Exaltou Soberanamente E Lhe Deu O Nome Que É Sobre Todo Nome Para Que Diante Do Nome De Jesus Todo Joelho Se Dobre E Toda Língua Confesse Que Ele É O Senhor Primeiro Jairo Vem Segundo Se Prostra Se Humilha Humilhai-vos Diante De Deus E No Seu Tempo Ele Vos Exaltará É Só É Capaz De Se Ajoelhar Quem É Humilde Irmão Entenda Que Quando Você Não Puder Prostra O Corpo Prostra A A Se Humilha Diante De Deus Porque Quando Escute-me Quando Deus Olha Para O Soberbo Ele O Resiste Porque Ele Se Lembra De Satanás Mas Quando Ele Olha Para O Humilde Ele Dá Graça Porque Ele Se Lembra De Seu Filho Jesus Aquele Maior Modelo De Humildade Quando Jairo Está De Joelho A Bíblia Diz Que Ele Suplica Preste Atenção Primeiro Ele Vem Segundo Ele Cai De Joelhos Terceiro Suplica Ele Roga Suplicar É Pedir Com Humildade A Bíblia Sagrada Diz Filipenses 4 6 Não Andeis Ansiosos Com Nada Antes Antes Sejam Conhecidas As Vossas Petições Diante De Deus Com Orações Súplicas E Ações De Graças E A Paz De Deus Que Excede Todo Entendimento Guardará O Vosso Coração E A Vossa Mente Em Cristo Jesus A Palavra Ansiedade Significa Estrangulamento O Ansioso Não Consegue Pensar O Ansioso Não Consegue Projetar O Ansioso Não Consegue Enxergar O Além Deus E Deus Está Dizendo Antes Da Ansiedade Cai De Joelhos Suplica A Gente Primeiro Fica Ansioso Para Depois Suplicar É Pecado É Desobediência A Uma Ordem Apostólica O Texto Diz Não Andeis Ansiosos Com Nada Antes Fazei Conhecidas Diante De Deus Com Suplica Jairo cai De Joelhos Suplica E ora Pela Sua Filha Tens Orado Pela Sua Família Um Pai Está De Joelho Pela Sua Filha Eu Acho Lindo Que Ele Diz Minha Filha Está A Beira Da Morte Rogo Te Vem Estende A Tua Mão Para Que Ela Sare E Viva Escute O que Eu Vou Lhe Dizer Agora 24 24 É Perfeito Olha O que Diz 24 Jesus Foi Com Ele Aleluia A multidão Segue Mas Jesus Está Com Jairo A multidão Segue Jesus Que Segue Jairo A multidão Está Dizendo Onde Jesus For Iremos Nós Mas Jairo Está Dizendo Onde Jairo Jesus Jesus Está Dizendo Onde Jairo For Irei Eu O que Eu Acho Lindo É Que Jairo Vem Se Prostra Suplica Publicamente Porém O culto De Jairo Não Se Limita Ali A Presença De Cristo Na Vida De Jairo Não Se Limita Ali O 24 Diz Jesus Foi Com Ele Entendi Não Pastor Vai Entender Agora O Que Mais Importa Para Deus Não É O que Você Faz Aqui É O que Você Vai Fazer Quando Sair Daqui O Que Mais Importa Para Deus Não É Quem Sou Aqui Dentro É Quem Sou Lá Fora Sua Cama Sua Sala Seu Quarto É Mais Sagrado Do Que Esse Ambiente Deus Mora Onde Você Mora Ele Não Habita Em Templos Feitos Por Mãos De Homens Onde Você Mais Passa Tempo Casa Rua Emprego Onde Você Estiver Jesus Está Com Você Quando Você Sai Daqui O Culto Continua Quando Você Sai Daqui O Mundo Ver Deus Em Você O Mundo Não Lê Bíblia O Mundo Lê Minha Vida Lê Sua Vida O Mundo Conhece Deus Olhando Para Nós Jesus Foi Com Jairo Interessante Todo Mundo Seguia Jesus Mas Esse Camarada Veio Se prostrou Suplicou E Convidou Vem Vem Comigo E Jesus Disse Eu Vou Com Você Quando Jesus Está Seguindo Jairo Posso Fazer Uma Pergunta A Vocês Quem Veio A Jesus Quem Se Prostrou Quem Suplicou Quem Convidou Quem Está Levando Jesus Por Aquele Caminho Ok É Jairo Que Vem É Jairo Que Se Prostra É Jairo Que Suplica É Jairo Quem Convida É Jairo Quem Leva Jesus Pelo Caminho Sim ou Não Jesus Está Seguindo Jairo Uma Mulher Não Veio Não Se Prostrou Não Suplicou Não Convidou Pensa Consigo Mesma Está Escrito Consigo Mesma Disse Eu Só Toco Se Eu Tocar Na Orla Do Seu Manto Serei Curado Calma Calma Empolga Não Quem Veio A Jesus Quem Se Prostrou Suplicou Convidou Quem Pagou Preço Quem Levou Jesus Por Aquele Caminho Ah Tá Eu Só Toco Tem Gente Assim Diante De Deus Programa Seu Jeito Tem Tem Ser Da Minha Maneira Eu Quero Jesus Eu Quero Só Tocar Mas Eu Não Quero Me Achegar Não Quero Me Prostrar Não Quero Suplicar Pedir Com Humildade Não Quero Andar Com Ele Eu Só Quero Tocar Porque Eu Sei Que Quando Eu Toco Eu Recebo Não Quer Compromisso Quer Toque Eu Quero Jesus Desde Que Ele Me Aceite Na Vida De Pecado Não Tem Como O Pecado É Rei Deus É Rei Jesus Disse Que Quem Vive Na Prática Do Pecado É Escravo Paulo Disse Não Reine Portanto O Pecado Sobre Vós Isaías 6 Isaías Disse No ano Em que Morreu Rei Os dias Eu vi O Senhor Um rei Tem que Morrer Para que Outro Rei Possa Reinar Quer Tocar Do Seu Jeito Quer Receber E Pensa Que Cristo A Igreja O Corpo De Obreiros Tem Que Se Submeter Tá Errado Ah Então Eu Nunca Mais Vou Na Igreja Tchau O Jesus Da Bíblia Não É Complacente Com O Pecado Não Posso Viver Do Meu Jeito A Palavra Cristão Significa Imitador De Cristo Pequeno Cristo Eu Só Toco Não Precisa Isso Vim Se Prostrar Confessar Que Ele É Senhor Suplicar Pra Que Tudo Isso É Só Tocar É Só Fazer Campanha Tem Gente Que Vive De Campanha Parece Político É Só Fazer Campanha Que As Coisas Melhoram E Deus Não Quer Melhorar Sua Vida Quer Mudar Deus Deus Não Quer Envolvimento Deus Quer Compromisso Eu Só Toco A Multidão Tá Lá Ela Vem Por Trás Da Multidão Ei Por Trás Jairo Vem Na Frente Ela Vem Por Trás Não Quer Ser Luz Não Quer Ser Vista Como Mulher De Deus Não Quer Ser Visto Como Homem De Deus Não Quer Se Submeter A Nenhuma Liderança Eu Fico Pensando Se Fosse Hoje Jairo Seria O Pastor De Uma Congregação Tu Sabes Por Que Jesus Está Passando Por Aquele Caminho Porque Um Líder Pagou O Preço Um Líder Tá Levando Jesus Por Aquele Caminho Deus Ardeu Essa Palavra Em Meu Coração Se Eu Não Me Submito A Uma Liderança Estabelecida Por Deus Eu Posso Estar Fora Do Propósito Que Deus Tem Para Mim Tem Gente Que Às Vezes Não Reconhece Que Só Está Sendo Abençoado Abençoada Porque Há Uma Autoridade Estabelecida Ela Vem Por Trás Da Multidão Fraca Porque Há 12 Anos Perdi A Sangue Uma Disfunção Desordem Na Menstruação Há 12 Anos Sangrando Fraca Ela Vem por Trás Da Multidão E Consegue Tocar Quem Está Me Ouvindo Diz Amém Consegue Tocar Na Orla Do Manto Quando Ela Toca Jesus Para Porque O texto Diz Jesus Sentiu Que Dele Saiu Quem Veio A Jesus Primeiro Se Prostou Suplicou Convidou Então Foi Jaro Que Pagou O Preço Sim Ou Não A Virtude Não Era Para Ela Só Que Jesus Vai Começar Um Processo Na Vida Dela Mas Ela Vai Pensar Que Já Acabou Tem Gente Assim Jesus Começa Está No Início De Um Processo Mas De Repente Por Causa De Um Toque Já Não Congrega Mais Já Não Cultua Já Não Lê Bíblia Já Não Se Submete Quando Ela Toca E Virtude De Jesus Sai Porque A Virtude Estava Lá O Sangue Estancou Diga Estancou Quando Ela Sente Que O Sangue Estancou Parou De Correr Ela Disse Sentir Sentir Tem Gente Assim Sensitivo Tudo É Se Sentir Está No Texto O Sangue Estancou Ela Sentiu Estancou O Processo De Cura Está Começando Porém Como o Processo De Cura Começa Ela Não Está Curada O Processo Inicia No Toque Ela Simplesmente Se Retira Tem Gente Assim Faz A Campanha Pela Fé Do Gero Que Vence Prostra Suplica Convida Recebe Depois Que Recebe Tchau Pastor Vive Pedindo Oração E a Vida Nunca Passa De O Início De Processo E Deus Está Dizendo Para Hoje Muda Hoje Eu Quero Fazer A Obra Completa Na Sua Vida Como Ela Sente Sente Com licença Com licença Com licença Com licença Jesus Para Quem me Tocou Eu Senti Se Tu Sentiu Eu Também Senti Quem Me Tocou Quem Foi Que Me Tocou E Ela Com licença Com licença Discípulo Oculto Você É Cristão Goste Pelo Você É Cristão Eu Gosto De Ir Quem Quem Foi Que Me Tocou Cadê Você Aí Pedro Pedro Parece Nordestino O O Senhor O Tá Bem Tô Bem Pedro O Senhor Tá Vendo O Tamanho Da Multidão Tô Vendo Pedro A Multidão Te Aperta E tu Tá Preocupado Com Quem Toca É Pedro Porque Quem Me Aperta Não Roubou Alguém Recebeu Um Milagre Sem Pagar Preço Pedro Quem Me Tocou Jesus Tá Dizendo Não Aceito Discípulo Oculto Te Chamei Pra Ser Luz Luz Brilha Te Chamei Pra Ser Sal Quando Tem Sal Na Comida Tem Muito Sal Tá Salgado Mas Se Faltar Tá Sem Sal Sal E Luz São Perceptíveis Quem Foi Que Me Tocou Jesus Tá Perguntando Alguém Aqui Você Começou O processo De Mudança E Parou De Depender De Mim Eu Comecei A Tratar Com Você E Você Deu Ouvido A Satanás A Seus Amigos As Suas Amigas Deus Deus Está Me Mandando Falar De Baixo Dessa Palavra Se Eu Comecei Um Processo Com Você Continua Comigo Continua Comigo Mas Eu Estou Fraco Eu Vou Te Fortalecer Continua Comigo Mas Ninguém Acredita Em Mim Eu Acredito Em Você Continua Comigo Não Sai Jairo Jairo Está Lá Jairo Poderia Ter Senhor Oi Jairo Minha Filha Lembra Minha Filha Está Fraca Dodói Eu Te Pedi E A 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 Não Jairo Calado Quem É Capaz De Ver O Milagre De Alguém Antes Do Dele E Ficar Em Paz Com Deus É Nobre Quem Me Tocou Bora Bora Apresenta Quem Foi Eu Sei Que Tu Tocou E Tá Caindo Fora Volta Volta Tu Vais Agradecer A Mulher Conscia Do Que Nela Se Operara Se Chegou Tu Não Entendeu A Mulher Conscia Do Que Nela Se Operara Temendo E Tremendo Se Chegou Tu Lembra Quem Havia Pago Preço Antes A Primeira Coisa Que Ele Fez Foi Se Chegar Ela Recebeu Sem Se Chegar E Jesus Diz Mas Não Vai Continuar Recebendo Sem Se Chegar Ela Vem Se Eu Fosse Jesus Eu Diria Aprendendo Ela Se Aproxima Ela Se Chega Diante Da Multidão Ela Não É Mais Uma Discípula Oculta Ela Está Na Frente Da Multidão Ela Está Começando A Entender Como É Que Funciona Pode Deixar Pastor Vou Usar O Pedestal De Nude Ela Está Começando A Entender Como Funciona Se Chegou Está Aprendendo Com Jairo Diante Da Multidão Ó Ó Ó Tá Escrito E Se Prostrou Aleluia Aleluia Porque Ela Decidiu Continuar O Processo Não É Para Parar No Meio Da Obra Deus Ainda Está Tratando Com Você Ontem Nós Conversávamos A Conversão Se Dá No Momento Mas A Santificação É Um Processo Por Toda A Vida Quando Ela Se Prostra Ó Ó Ó Quando Ela Se Prostra Na Frente Da Multidão E O Texto Diz E Ela Contou Toda A Verdade E Jaro Tá Lá Tu Imagina Uma Mulher Contando Toda A Verdade Mas Jesus Diz Pode Falar Que Eu Estou Te Ouvindo Senhor Há 12 Há 12 Anos Meu Sangue Não Parou De Escorrer Vivi Isolada Longe do Pai Longe da Mãe Vi Que tu Passavas Com Jairo E A Muitidão Fiquei Com Medo Não Quis Revista Fui Por Trás Do Meu Jeito Eu Projetei Eu Disse Comigo Mesma Eu Só Toco E Serei Curada Eu Te Toquei E Me Retirei Fiquei Com Medo De Ser Vista Ser Apedrejada Fiquei Com Medo Do Preço Do Disse Pulado E Agora Eu Tô Aqui De Joelho Ei Quer Chegar Onde Jairo Chegou Passa Por Onde Jairo Passou Eu Tô Aqui De Joelho Quando Ela Acaba De Falar Lá Atrás Quem Me Ou Diz Amém Quando Ela Acaba De Falar Se Ela Diga Com Diga Se Ela Tivesse Ido Embora Ok Se Ela Tivesse Ido Embora Ela Não Ouviria Isso Aqui Filha Aleluia Se Ela Fosse Embora Ela Só Ouviria A Sua Consciência Pesar E Dizer Que Que Me Tocou Que Me Tocou Que Me Tocou Mas Como Ela Voltou Diante Da Multidão E Ficou De Joelhos Ela Ouve A Meiga Voz A Santa Voz A Poderosa Voz Olha Pra Ela No Meio Duma Multidão Que Ela Temia E Diz Assim Filha Você Não É O Que Dizem Você É Filha Você É Filho Aba Pai Papaizinho Papai Acredita Em Você Filha A Tua Fé Se Ela Fosse Embora Ela Não Saberia Que Mesmo Sem Forças Mas Ainda Tinha Fé A Tua Fé Te Salvou Se Ela Fosse Embora Não Receberia A Palavra Da Salvação Segura Segura Para Entender Bem Vai Em Paz Se Ela Fosse Embora Não Receberia A Palavra Da Paz É Agora É Agora Que o Processo É Concluído Ó Vai Em Paz E Ser Curada Deste Aleluia Vai Em Paz E Ser Curada Que Hora Ela Foi Curada De Verdade Quando Ela Pagou O Preço Quando Ela Se Prostra Quando Ela Está De Joelhos Publicamente Ou Seja Não Nego A Minha Fé Jesus Conclui A cura Na Vida Dela E Jairo E Jairo A Filha de Jairo Não Está Mais Doente Igreja Sabe O que Aconteceu Está Morta Jairo Está Lá Esperando A Mulher É Curada Jesus Procura Pela Mesma Ela Demora Mas Vem Ela Conta Toda Verdade Jesus Jesus Ainda Profetiza Na Vida Dela Paz Salvação E cura E Jairo Está Lá Alguém Chegou Para Jairo E Disse Não Incomoda Mais O Mestre Porque Porque Menina Já Morreu Essa Palavra Entrou Aqui E Desceu Quando A Palavra Desceu Jairo Vai Desanimando Quando Jairo Vai Desanimando Jesus Não Deixa Ele Desistir Jesus Então Libera Uma Palavra Para Jairo E diz Assim Não temas Só Crie Jesus Continua Seguindo Jairo Não Vou Alongar Me Mais Jesus Continua Seguindo Jairo Quando Jesus Chega Na Casa De Jairo Lotado E Tinha As Mulheres Lamentando Gritando Haviam Alguns Músicos Como Era De Costume Tocando Músicas Tristes Lamento Olha Para Mim Aqui De Olho No Dinheiro De Jairo Eram Pagos Eu Acho Interessante Isso Aqui O Texto Diz Assim Quando Jesus Chegou Ouviu O Alvoroço E Disse No 39 38 Diz Que Pranteavam E Choravam Repete Isso Aí No 39 Jesus Diz Pra Que Tanto Alvoroço Tem Uma Pessoa Morta Pra Pra Vocês Pra Mim É Soma Tá Escrito A Menina Não Está Morta Ela Dorme Deus Não Te Vê Como Vê O Homem Pra Que Tanto Alvoroço Porque Tem Crente Que Maximiza As Coisas Faz Uma Tempestade Num Copo D'água Tá Doente Tá Morrendo Tá Começando A Ficar Ruim Tá Pior Que Tudo Aí Jesus Diz Pra Que Tanto Alvoro Quando Jesus Pergunta Pra Que Tanto Alvoroço Ele Diz Assim Todo Mundo Cai Fora O Texto Diz E Tendo Os Feito Sair Jesus Os Fez Sair Você Cai Fora Você Para Fora Tu Para De Nen Cai Fora Tu Para De Tanto Alvoroço Cai Fora Para Com Esse Instrumento De Música Triste Cai Fora Jesus Tá Entendendo Jesus Tá Fazendo A Limpeza Na Casa De Jair Aleluia Levante A Mão Deus Vai Afastar Certas Pessoas Que Não São Pessoas Certas Da Sua Vida Saia Saia Só vai Entrar Três Que eu Trouxe Mais o Pai E a Mãe Escuta Vai Entrar Pedro Fala Demais Mas Não Desiste De Mim Vai Entrar Tiago Morre Mas Não Nega Meu Nome Vai Entrar João O Que é Íntimo Comigo Que Tipo De Gente Te Cerca As Pessoas Que Escolhemos Para Fazer Parte Da Nossa Vida Revela Nosso Caráter Saiam Comigo Esses Três O Pai E a Mãe Da Menina O Diabo Quer Separar Famílias O Diabo Quer Destruir Lares O Diabo Quer Cortar Comunhão Entre Pais E Filhos Filhos E Pais Mas Jesus Está Dizendo Sou Eu Quem Vou Destruir O Projeto De Satanás Você Vai Dizer Josué 24 15 Eu E Minha Casa Serviremos Ao Senhor Atos 16 Crê No Senhor Jesus Cristo E Será Salvo Tu E Toda Tua Casa Eu Quero Profetizar Debaixo Da Palavra Profetizar Significa Falar Com Autoridade Quando Você Entrar Em Casa A Benção De Deus Vai Entrar Com Você A Cura Vai Entrar Com Você Aleluia O Milagre Vai Entrar Com Você Eu Creio Eu Creio O Pai E A Mãe Da Menina Entra Comigo Quando Entraram Jesus Olhou Para Menina Estendeu A Mão Pegou Na Mão Dela E Disse Menina A Ti Te Digo Levanta Sabe O Aconteceu A Menina Levantou Tu Não Deu Muito Você Não Se Empolgou Porque Eu Não Fiz Alvoroço A Menina Com Doze Anos Acabará De Ressuscitar Olha Aqui Doze Anos Acabará De Ressuscitar Sabe O A Menina Faz Quer Andar Aí Jesus Disse Assim Dá Ele Voz De Comer Ela Está Fraquinha A Gente Espera O Alvoroço E Jesus E Jesus Chegou E Desceu Raio E Desceu Trovão E Tremeu Tudo E a menina Levantou O Não Por que? Porque Jesus é verdadeiro Se Se é falso Se é curandeiro Ia pegar Mato Ia pegar Capim Ia bater Na cara Da menina Ia Ia fazer Aquele negócio Todo Se é Macumbeiro Irmão Ia bater Tambor Ia beber Sangue De bode E sangue De galinha Porque a mentira Tem que ser Enfeitada Para gerar Impacto Mas a verdade Quanto mais simples É impactante Menina Eu te digo Levanta Aleluia São essas As experiências Na caminhada Se chegue Se prostre Suplique Ande com Jesus Tenha paciência Enquanto alguém Testemunha o milagre Antes de você Selecione Suas amizades Valorize a verdade Por mais simples Que seja Fique de pé Quero orar Para vocês Quero orar Para você Que me ouve Diz amém Enquanto eu pregava Quem sabe Você disse Eu preciso disso Quem sabe Você disse Essa palavra É para mim Eu quero orar Por você Aqui na frente Eu quero Eu quero pôr A minha mão Em você Eu quero orar Para Jesus Te curar Eu quero orar Para Jesus Restaurar sonhos Nessa noite Se você quiser Vem cá na frente Enquanto eu pregava Se a palavra Foi a sua necessidade Eu quero orar Para você Eu quero impor Minha mão Em você Com pra você Que eu tenho Eu quero orar Eu quero